Olá pessoal, tudo bem? Eu já acabei de chegar da escolinha do Caio, gente, e queria falar um pouquinho pra vocês sobre a escola, como que foi a escolinha dele. Eu fiquei lá hoje por três horas, eu fui das nove e meia da manhã até meio dia e meio, acompanhei eles um pouquinho lá na escola. Eles chamam, né, quando é iniciante, assim como o Caio entrou agora, os pais vão pra poder conhecer, ficar assim, passar um pouquinho da parte do dia com eles pra ver como que funciona, o que que eles fazem, né, e eu achei muito interessante, sabe, gente? Foi uma pena que eu não pude filmar, eu fui preparada pra filmar, cheguei lá, falei com a Sansei, mas ela não autorizou fazer a filmagem, porque não pode fazer filmagem lá dentro da escola, né, então eu gostaria de comentar com vocês, né, sobre a escolinha, o que que eu achei da escola. Olha, achei muito gostoso lá, a escolinha é muito boa, sabe, pelo Caio ter começado agora, ele tem gostado todos os dias de estar indo na escola, inclusive eu admirei, falei, nossa, o que que aconteceu? Porque o Caio tá, assim, super animado pra ir na escola todos os dias, aí eu fiquei pensando, né, o que será que tem na escola que o Caio gostou tanto assim? E hoje eu pude acompanhar com eles e ver como que funciona, né, e eles fazem bastante atividade lá, eles entram na piscina, eles brincam, tem a parte do canto também, que a professora entra na sala de aula, toca piano, canta em japonês, então assim, é muito interessante, é tudo muito organizado, eles são, assim, super organizadinhos com as coisas, tudo num lugarzinho arrumadinho, chega de manhã, já cada um com a sua mochila coloca no lugar, aí já, depois fazem a troca de roupa, né, depois que eles brincam no parquinho, tudo fica suadinho, aí eles brincam com um esguichinho de água, na verdade eles colocam, é uma garrafinha de água e eles furam em cima da tampinha, eles fazem um furo em cima da tampinha e colocam água dentro e fica esguichando um no outro, sabe, eu achei tão interessante, depois disso, aí eles vão, tomam uma duchinha e entram na piscina, aí lá na piscina também eles têm uma atividade lá dentro pra brincar, é bem interessante, a sensei também participa lá com eles, eles jogam uma argola pra ver quem que consegue jogar, né, e segurar a argola assim, é bem legal, sabe, assim, tudo tem uma atividade, tudo tem algo assim que eles vão aprender com aquilo, sabe, depois também tem uma salinha em cima que tem televisão, aonde eles costumam dormir, tem os futonzinhos deles, o futon é tipo o colchãozinho, que japonês dorme no chão, né, aí cada um tem o seu e lá depois do almoço, assim, na parte da tarde, eles tiram o cochilinho deles, né, e aí também tem uma parte assim da TV que tem, eles ensinam sobre trânsito pra criança, né, assim, mostrando que a criança quando vai atravessar a rua tem que olhar dos dois lados pra atravessar, nunca pode atravessar correndo sem olhar porque é perigoso vir no carro, né, então eu achei, assim, bem interessante a escola, sabe, eu gostei, eles são muito educadinhos, né, as professoras dessa escola do Caio, são, todas são legais, muito boazinha a sensei, tem me tratado super bem, né, por eu ser de caceque aqui, então, assim, eu não posso reclamar, sabe, eu tô gostando bastante, assim, da escola, né, e isso porque ainda ele não entrou no Chogaku, né, ano que vem que ele vai entrar. E também o Caio comprou um pianinho, sabe, pequeno, um tamanho pequeno, eles pediram pra eu comprar um piano, que ele também vai aprender, né, nesse piano, e o ano que vem ele vai usar esse piano no Chogaku também, né, até que paguei um pouquinho caro no piano, mas vai valer a pena, porque ele vai usar agora, nessa escolinha, e depois ele vai usar o ano que vem no Chogaku, que seria o primeiro ano dele, né, mas ele tá gostando, gente, ele tá gostando, eu também gostei, como eu passei essas três horas hoje lá com eles, né, almocei junto com eles também, hoje teve carê, inclusive eu até repeti, porque tava, assim, bem delicioso, acho que foi um dos melhores carê que eu já comi aqui no Japão, muito gostoso, a cozinheira, nossa, assim, cozinha super bem, porque essa comida que ela fez hoje, eu gostei bastante, né, deu até pra repetir, não é tudo não, né, aqui no Japão que a gente consegue repetir, não, mas hoje, como é carê, né, eu repeti hoje a comidinha lá hoje, mas tava, assim, bem gostoso, passei lá esse meio período com eles na parte da manhã, né, das nove e meia ao mês de meio, uma pena que não pôde filmar, né, vou ficar devendo pra vocês, mas depois, quando for ter alguma festividade lá, ah, eu vou tá filmando pra vocês, porque aí, aí dá jobo, né, aí vai dar pra filmar, aí eu mostro um pouquinho da escola lá, mas pras mamães que moram no Japão, que ainda não colocou seu filho na escola, né, na escolinha, assim, pode colocar tranquilo, sossegado, que assim, é tudo muito organizadinho, sabe, tudo tem horário pra tudo, tudo, assim, que eles vão fazer, eles têm horário deles pra cumprir aquilo, tudo certinho, bonitinho, sabe, então, assim, pode colocar sossegado, porque eu acho que vale a pena, sabe, aprender a educação japonesa é, eu acho que é muito importante aqui no Japão, então, assim, as escolas, assim, eu creio que vai ser muito bom pro futuro do Caio, né, ele vai estudar na escola japonesa, então, assim, eu tô gostando bastante. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, né, clica aí em gostei, dê um like aí pra mim, pra fortalecer o canal, e um super beijo pra todos, fica com Deus!